E salve meus lindos, vim trazer pra vocês de novo o top, novamente, o top 1 Rengar do mundo, cara É o Dalton, né, o Smurf do Rengar, conhecido também como o Rengar O cara é muito brabo, joga de Rengar top, o maluco é monstruoso com esse monaco Já tive o desprazer de enfrentá-lo várias vezes, que o maluco é muito bom, velho Tá bom? Então vamos ver aí, botar as runinhas dele aqui em cima e vamos de análise, tá bom? Meus lindos, vamos pra vocês que eu faço lives no Steamcraft todos os dias, das 18h até as 23h São lives explicativas, no qual eu estou indo rumo ao top 1 GP mundo novamente, cara Então cola lá na live, muita gameplay explicativa pra vocês, tá bom? Fora isso, tá rolando um sorteio de uma análise E 50 reais de RP pros meus novos seguidores no grupo do... Ó, desculpa, pras novas pessoas que entrarem no meu grupo no Facebook Então o primeiro link da descrição entra lá no meu grupo, velho Pode que ele já vai pra doideira aqui, cara Que isso, ele vai... Ah, ele soldou o cara, velho, enquanto eu tava falando, anunciando Explicando quem era ele, velho Ele já foi e solou o cara, ele não quis saber Fala lá, cara, foda-se, Chigão O problema é seu, irmão Fala mais rápido da próxima vez aí, velho Então é isso, né, cara? O cara não quis nem saber, velho Olha, ele começou de lâmina de Dora, né? Ele já fechou agora a sua espada longa, né, velho? É, não sei se foi muito bom, na real, né? Ele acabou perdendo bastante experiência, cara Mas eu acho que vai ser bom, ele vai dar um jeito Ele tá pelo menos mais forte do que o Akali Ele já fez Akali flechar, né? Então... Ô, flechar não, desculpa Ele já fez Akali da TP, então não foi tão ruim assim, né, velho? E já ele pega dois Opa, tá rolando em Vendison, cara Meu Deus, ele tá level 1, cara Será que dá pra ele ir? Será que dá pra ele ir? Vai ter que dar, velho Ele vai flechar? Não Não, vai Não, o quê? Tá Akali vai acabar tendo que flechar É, Akali vai ter que flechar, velho Mas já flechou A Wii vai puxar pra ele, então vai ficar tudo bem Foi um momento bom até dele Dele ter ido gankar, de certa forma Agora o Wave tá de novo no controle Onde que ele vai fazer com esse Wave? Será que ele vai... Hum, ele queria puxar pro mato Só que a Akali apareceu e atrapalhou tudo, cara Ele upou o W, level 2 Beleza Acabou não conseguindo pegar... Pegar level careto Porque eu falei, tipo assim Aqui no level 1, cara Acabou complicando um pouco ele Porque a rota não ficou tão legal, tá ligado? Tipo, ele conseguiu solar a Kali Só que a rota não ficou tão legal pra ele Então, tipo, ele não consegue trabalhar muito bem, velho Nossa Não conseguiu dar o... Quezão na... Na Akali, velho Nice Nossa A Akali... Ih, a Akali tá morta A Akali tá morta, rapaziada Me... Ele comba muito, muito bem, cara Quando eu vi que acabou o W da Akali Ela continuou avançada, cara Eu sabia que ele... Que ele ia matar a Akali de novo, tá ligado? Tinha certeza, velho Pra quem não sabe como funcionam as spells do Renga Cada skill que ele solta Ele ganha uma barrinha, tá vendo? E quando a barrinha ficar cheia Todas as... Ele pode usar mais uma skill E a skill que ele solta Fica super poderosa Tipo, a skill da... Se for o Q, dá muito dano Se for o E, prende o cara E se for o W, você... Você remove todos os controles de grupos, tá ligado? E você cura um pouco mais Então, tipo, é bem bacana E quando você pula do mato Com o zero... Com a barrinha no zero Você ganha uma barrinha Então você pode combar muito rápido Você pode pular no cara Soltar o Q, W, E E soltar um super poderoso, tá ligado? Então, tipo, dá pra você combar De várias formas do Renga Então isso é bem bacana, velho O Renga Top funciona por conta disso, né? Olha, tem um K e 500 na bag E já comprou uma Tiamat de cara, velho Deu o B ali Um bom B, diga-se de passagem Ele não vai perder tantos minions Ele vai perder esses três ali Mas ele conseguiu pegar a experiência da maioria deles Então isso que importa Ainda pegou o Gouji dos três Maguinhos Então, tipo, não foi um B ruim, não Foi um ótimo B, na real Agora que ele tá com o Tiamat Ele tem mais liberdade pra fazer as coisas, cara Ele tem mais liberdade pra gankar Ele tem mais liberdade pra... É, porque ele pode puxar as waves e dar homie, né? Puxar as waves e dar homie Beleza O problema aqui é que ele está sem visão, cara E a possibilidade do Shin está top Pegou uma barrigoda Ele tem TP Desculpa, ele tem Flash e tem Ignite, né? E daqui a pouco ele vai pegar level 6, cara Bem em breve ele vai pegar level 6 Bem em breve mesmo Só que ele tá com medo de ficar avançado Justamente pelo fato que eu expliquei pra vocês, cara Que o Renga... O Renga, não, desculpa O Shin está meado A gente não sabe... Não sabemos onde está o Shin Mas agora ele tá 6, é mais tranquilo, né? Depois ele só foge Olha o dano que ele dá, velho Nossa Toma ali, velho A Kali trollou, né? Ela deu bobeira, velho Ele pulou Já flechando no do que? Caraca, velho Que nota pra minha imitação, galera De quem é? Merdei Não clipei isso, rapaziada Quem clipei... Vou tacar o bão, velho Meu Deus, velho Só o... Só um já, né, velho? Ai, cara Vamos lá, velho Nice Conseguiu ele já O que ele vai fazer agora? Será que ele vai vir aqui tentar roubar o Red? Cara, pode ser que tenha um Red aqui, velho Vou passar ele a lambida nesse Red E tinha Já fez o Red E ele vai ficar aqui esperando Não, não vai ficar esperando Vai ficar esperando, cara Cara, o Dalton é muito sujo, velho Ele é muito, muito, muito sujo, velho Ele matou e ainda ficou esperando no Red Ele roubou o Red Ele roubou o Red E ficou esperando, cara, velho Você vai vir aqui, velho Você vai vir Eu acho que ele perdeu aqui Compensou, né? Porque ele pegou uma kill ali no... No... Nosso amigo Xin Zhao, né, velho Então tá suave, cara Aqui Beleza, e aí, velho? E aí, Akali? Ou não? E aí não, velho? Será que ele vai tentar pegar umas barrigudas? Quanto de gold ele tá na bag? Caiu 900 Nossa, que dano, velho Que dano, velho Ele tem ult, hein? Será que ele vai ultar e matar ela? Vai Lido como livro, velho Sabia, velho Lido como livro Ainda vai pegar umas barrigudas aqui no top, né? Só que eu acho que Akali já tem TP Já tem TP Então, né? Ele só dá pra pegar uma barriguda e meter o pé bem rápido Duas, na real Dá pra pegar mais uma Se tiver força de vontade, consegue pegar mais uma barriguda, velho Ou não? Não, não vai dar, não Vai ter que dar, velho Mano Akali morre ainda, hein, velho Falei, velho Nossa, ele não conseguiu Nice Pior de todos Apenas finalizou, rapaziada Foi de finalizaçãozinha Ah, cara Vem cá, velho Vem cá Vem morrer, vem E agora ele morreu Agora, como você vai fazer o Smurf do Renga? Vai dar um jeito de matar esse cara? Não vai, não, velho Ah, nem fedendo, cara Sério que ainda matou o cara, velho Meu Deus, velho Sorte ou habilidade, rapaziada? Habilidade apenas ou sorte, velho Agora vai dar umas porradas aqui no top Pegou de todas as cinco barrigudas Tá muito forte Ih, cara Será que ele vai? Ah, Akali tentou baitar ele, velho Rapaz, não é perigoso ficar com essa vida aí, não, velho Morreu Nossa senhora, velho Mas era calculado Sorte Ou habilidade apenas, velho O cara tá com 4k e 300 na bag, velho Akali tá 0,6, velho Tá bom ou vocês querem mais, velho? Vocês decidem Tá bom ou vocês querem mais? Meu Deus, cara Muito gold Ih, ele conseguiu fechar Ah, por isso que ele ficou, cara Ah, não Não, ele tinha Já tinha o gold pra fechar a 30 Bom, conseguiu comprar essa espada longa aqui Então fechamos Já fui pra 30 de cara, velho Puxou ali o sapinho Aproveitar, né Que a rota do top tá muito avançada Já fez o sapinho ali Vai pegar o Arunga também? Não Arunga não Não, não Arunga Não O que você vai fazer aqui agora, meu brother? Ih, morreu Hum, não pegou, cara Que azar Ah, ele vai só dar o W Nossa, mas morreu Morreu Que isso, cara? De onde sai tanta cura desse Renga, velho? Na moral O Renga do Dauta é cheatado, velho Eu sempre falo isso, velho Galera não me leva a sério Que isso, cara? Que dano é esse, cara? É isso, ele ganhou o game, rapaziada Acabou o jogo, velho Acabou o jogo, rapaziada Tá level Ele tá level 11, cara Enquanto a Kali tá level 7, velho Vocês estão entendendo isso, velho? Ou não? Ele tá level 11, cara E a Kali tá level 7, velho Meu Deus Matou de novo Brutal, velho Não, agora ele vai morrer, velho Tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer Nossa, só deu o... Mano, essa aqui ele aprendeu comigo, tá, rapaziada? A gingada, velho A gingada, velho A gingada é outro level É outro nível É, mas ele vai acabar morrendo Não? Tá, vai Morreu gingando, velho É isso que importa, velho E a gingada Foi comigo que aprendeu, hein, velho Nice, meus filhos Vamos ver aqui Vai pro pinhal serrilhado Ele deve ir pra dracta agora, né? Ele não é muito de fazer iomos Ele deve fazer uma dractazinha da massa agora Aquela dractazinha cachorra pra rapaziada É de cara, velho É não? O que você vai fazer, Smurf do Renga? Fala pra nós Opa Opa Morra Cara, é muito estranho analisar alguém BR, cara Porque, assim, a maioria dessas pessoas que estão aqui em Q Eu já joguei contra elas, tá ligado? Então é muito, muito estranho, velho Você vê os Knicks aqui, tipo Malboro, tá ligado? Malboro E jogam toda vez com esse rapaz, velho É muito estranho tu ver esses caras assim Enfim, vamos lá, ó O que ele vai fazer aqui agora, velho? Nossa, morreu Que dano, velho E aí, velho? E aí, cara? Morreu, né? Não? Tá vivo? E isso, cara O cara não morreu Como é que eu sei o que eu sei vivo? E voltou? Cara, ele conhece muito bem o dano do Renga, saca? Tipo, direto ele sai, tipo, com 10 de vida Eu falo, cara, ele morreu, velho Aí ele vai e não morreu, tá ligado? O W dele cura mais, velho Não sei, ele segura o W até o infinito, cara E... Sei lá, velho Caraca, velho Eu jurei que ele... Foi só um zigue-zague Vai, volta Eu não sei Eu não sabia, velho Não soube lidar, velho E esse finalizar? Vamos de finalization? A gente tá puxando Aqui Ele tá 35 também, né, velho Mano, ele tá com 11 kills Cara, ele deixou Akali 0,9, rapaziada E tá 4 levels de vantagem da Akali, velho Meus amigos... E time inimigo do FF Não aguentaram todo poderinho de fogo do Hengar Muito, muito, muito quente, velho Então é isso aí, meus lindos Espero que vocês tenham curtido a análise do Hengar Eu já trouxe anteriormente uma análise dele Mas tô trazendo novamente Comentem o que vocês acharam Comentem de quem vocês querem as próximas análises, tá bom? Meus lindos, não esqueçam de se inscrever no meu canal Não esqueçam de assistir os outros vídeos Não se esqueçam que saem 4 vídeos por dia no meu canal Podem ir lá na livezinha no StreamCraft, tá bom? Todo dia das 18 até as 23 horas Dá essa moral E é isso aí, velho Tamo junto Muito obrigado pelo carinho de vocês E os meus mais sinceros e singelos Falou, irmão